Sonhei que ia fazer aniversário Põe até pro meu irmão Aí chegou enfim o grande dia Era tudo que eu queria Mas acabou dando confusão Todo mundo me deu um bichinho Cada cor mais bonitinho Que bagunça no salão Todo mundo me deu um bichinho Cada cor mais bonitinho Que bagunça no salão Tinha cachorro, tinha gato Cataruca, um porquinho Um cabrinho, tinha bicho de montão Tinha marreco, papagaio, periquito Coelhinho, tinha o galo E o filhote de leão Tinha cachorro, tinha gato Cataruca, um porquinho Um cabrinho, tinha bicho de montão Tinha marreco, papagaio, periquito Coelhinho, tinha o galo E o filhote de leão Acho melhor eu convencer a minha mãe Que eu gosto dos bichinhos E quero viver assim Acho melhor eu convencer a minha mãe A ficar com todos eles de presente para mim Sonhei que ia fazer aniversário E o presente que eu queria Era um bicho de estimação Eu saí pedindo a todo mundo Pra mamãe, pra minha tia Pro meu pai, até pro meu irmão Aí chegou, enfim, o grande dia Era tudo que eu queria Mas acabou dando confusão Todo mundo me deu um bichinho Cada qual mais bonitinho Que bagunça no salão Todo mundo me deu um bichinho Cada qual mais bonitinho Que bagunça no salão Tinha cachorro, tinha gato Cataruca, um porquinho Um cabrinho, tinha bicho de montão Tinha marreco, papagaio, periquito Coelhinho, tinha o galo E o filhote de leão Tinha cachorro, tinha gato Cataruca, um porquinho Um cabrinho, tinha bicho de montão Tinha marreco, papagaio, periquito Coelhinho, tinha o galo E o filhote de leão Acho melhor eu convencer a minha mãe Que eu gosto dos destinos E quero viver assim Acho melhor eu convencer a minha mãe A ficar com todos eles de presente para mim E o filhote de leão Legenda por Sônia Ruberti Legenda por Sônia Ruberti